Eu caí de um trem com 55 quilômetros. Aí o cara jogou a soca, mas o cara tirou seis vezes de mim. Só veio no morro. Foi nação, foi infecção e depois na munílica. Só chega a Deus, não vai. Só chega a Deus, não vai. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.